Preço e data de lançamento do novo Pocket DMG da Ayanil e também do novo Pocket Micro. Dois portáteis aí focados em emulação com Android e que chegam no mercado bem em breve. A Ayanil soltou um vídeo mostrando um pouquinho mais sobre o Ayanil DMG e a gente vai dar uma conferida aqui e depois comentar sobre os preços e data de lançamento. Antes da gente dar uma conferida então, deixa aquele joinha para fortalecer e se inscreva aqui no canal. Então esse é o trailer que a Ayanil soltou sobre o novo Ayanil Pocket DMG. Primeiramente, aqui nós temos a informação que já sabíamos sobre o processador do Ayanil Pocket DMG, que é um Qualcomm Snapdragon G3X Gen2. É um hardware potente para rodar praticamente qualquer jogo de Android. Aqui a gente já consegue ver duas cores, o branco e o preto. A tela praticamente de 4 polegadas OLED de proporção 3x2. Aparelho extremamente lindo. Olha só que legal como a gente controla o brilho da tela ali. Através, né? Tem uma rodinha ali onde a gente consegue controlar o brilho. Os botões de ombro. Acredito que a versão branca é a versão que eu mais gostei. É um aparelho premium, diferente dos aparelhos que a gente tem no mercado, né? Com hardware parrudo e um acabamento aí invejável. Bateria de 6.000 mAh. E faz parte aí do Ayanil Remake, né? Uma série de produtos da Ayanil remetendo a aparelhos antigos. Mais fotos do aparelho. Realmente está bonitão. Tanto a versão preta quanto a versão branca são bem legais. Mas eu acho que a branca dá um pouco mais de destaque. Os preços, tanto do Ayanil Pocket DMG quanto do Ayanil Pocket Micro. O Ayanil Pocket Micro, para quem não conhece, é esse aparelhinho aqui horizontal. Ele não é tão potente quanto o Pocket DMG. A matéria vai falar que durante a transmissão ao vivo da Ayanil, eles revelaram novas informações sobre os seus portáteis, o Pocket DMG e também o Pocket Micro. Juntamente com o lançamento de suas campanhas no Indiegogo, que revela a data de lançamento e as novas variantes de edição limitada. Algo que até então a gente não sabia que a Ayanil lançaria. E aqui nós temos os preços do Ayanil Pocket DMG. Começando por R$ 339, a versão com 8 GB de RAM e 12 GB de armazenamento. Esse é o preço inicial, depois ele vai para R$ 419. A versão de R$ 419 agora, na pré-compra, tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E a versão mais cara e mais potente tem 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Essa versão está saindo por R$ 499. E essa aqui é a versão limitada, que conta com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. É uma edição limitada. São apenas 200 cópias desse aparelho. Então, começando com a Ayanil Pocket DMG, os preços começam com R$ 339 para o modelo básico de 8 GB. Mas o preço de varejo recomendado após a campanha do Indiegogo é de R$ 449. Então, há um desconto considerável para quem comprá-lo antecipadamente. Aí o modelo de 12 GB com 256 GB de armazenamento, como eu disse, vai para R$ 419. Então, esses são os preços. A data estimada de envio do Pocket DMG é para outubro de 2024. E o Ayanil Pocket Micro, que é um aparelho que não é tão parrudo como o DMG, o preço dele sai a R$ 189. Então, é um preço até que convidativo para quem está querendo adquirir o primeiro portátil da linha Ayanil. R$ 189, 6 GB de RAM, R$ 128 de armazenamento. A outra versão é de R$ 219, 8 GB de RAM, R$ 256 de armazenamento. E a versão mais cara, que é uma edição limitada, R$ 249, 8 GB de RAM e R$ 256 de armazenamento. O Ayanil Pocket Micro começará a ser enviado em setembro de 2024 para aqueles que comprarem pelo Indycubo. Então, quem estava interessado nos novos portáteis da Ayanil, baseado em Android, aparelhos focados em emulação, saiba que está bem próximo de chegar e esses são os preços. Mas, deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dos preços dos aparelhos e se você teria interesse em algum deles. Quem sabe não rola aí um review desses carinhas aqui em breve no canal, beleza? Espero que vocês tenham curtido a notícia, deixa aquele joinha que fortalece demais o nosso conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí